Vamo lá desgustar mais uma vez desse jogo delicioso Eita, eita, pega E aí pessoas aqui quem fala é o Ratsy, bem vindos a mais um vídeo de Resident Evil É, pensei que eu ia falar Ford né, eu Não sei, não sei porque eu não falei Ford, eu podia ter falado Resident Evil 4 Resident Evil 4 O cara não sabe fazer mais piada Enfim, vamo lá, vou ligar o gripezinho gostoso, lindo e maravilhoso Load Ui E Vou salvar nesse de cima, ó, 3 do 1 Cara, fui dar uma olhada no long play, só pra saber onde eu tô, eu não pesquisei nada assim, eu não fui ver nada Mas eu dei uma olhada em que pedaço que eu tô E um long play de 7 horas, eu tô em 2 horas Eu pensei que eu tava chegando na metade do jogo, porque o jogo demora 16 horas E eu tô em 6 horas Então, falta 10 Se eu fizer mais 2 horas, eu estaria na metade Mas eu ainda tô no início, eu não entendi Eu não entendi, mas Dane-se também Eu espero conseguir acabar essa série no Essa série ainda esse mês O que eu acho que não vai rolar O que que teve, então? Eu não tenho vida Eu tenho uma granada Uma pistola Uma submetralhadora Eu tô com dinheiro, mas eu preciso comprar armas novas É, isso eu lembro Eu tava querendo comprar uma arma nova, que eu tô com só 3 Eu quero armas nuivas E logo, logo eu acho que isso vai precisar, hein E a case eu pego só depois de comprar arma Que aí eu já vou tá delicioso, já vou tá gostoso Eita, eita, o que que eu fiz? Ih, o que que eu fiz? Descagada É isso que eu fiz Enfim, vamos lá O jogo tá começando a ficar mais complicado Então eu tô com um puta cagaço do caralho Não vou mentir Mas tá tão gostoso jogar 2 horas por dia Às vezes dá uma preguiça de jogar na hora de entrar Tipo hoje Hoje eu acordei 9 da manhã Não é nada cedo, né Mas mesmo assim eu fiquei tipo Caralho, eu vou acordar Eu vou ter que jogar 2 horas de Resident Evil Mas aí quando vai começando a jogar Aí começa a engatar Aí depois você fica com vontade de jogar mais Depois das 2 horas Eu só não faço isso porque eu não tenho Não dá tempo de eu jogar Se não eu faria mais de 2 horas por dia Isso só não é esse Isso só não é isso É isso Mas é isso o que porra está acontecendo aqui estão rezando o que porra é é para fazer o que Mano, eu vou sair correndo Mano, eu vou fazer o que? Ah, legal, ela morreu Ela morreu com um peito Ah, eu tô meio Não, não é esse botão Deixa eu ver Se dá pra ir por outro lugar Não, só existe esse corredor Ah, desse corredor Eu saio correndo, eu vou pra cá Ó, saio correndo Não sei Resumindo Mano, que porra é essa? Matou! É, eu acho que eu vou levar Realmente vai demorar um bom tempo pra zerar esse jogo Do jeito que eu sou burro pra caralho Tá atirado aqui Tá atirado aqui Pensada aí, Ashley Não sei direito o que eu vou fazer aqui Dinheiro Uh Tá dizendo que ainda funciona Pô, mas imagina Revidar Eu não sei porque eu tô pegando essas coisas Eu vou morrer Nossa Não tá bom Ah, parece que ainda isso funciona Ah Deve ter algum mecanismo Que deve levar Pra levantar ele Subir Oh, meu Deus Que porra de mecanismo Lá embaixo Teria que dar a volta E ir aqui embaixo Que medo Sai correndo e morrer Tá Daqui eu saio correndo e vou pra cá Não vai em minha direção Não vai Isso Ih, cara Baú Eu tô fudido? Claro que eu tô fudido Morreu Como é que eu vou sair daqui? Como que eu vou sair daqui, cara? Eu não era ali Aqui Eu pensei que Não, ó Puta Que pariu Eu vou ter que sair correndo aqui E ir pra lá Tá Vou ter que sair daqui E sair correndo ali No centro Fique naquele corredor Ai, caralho Será que ele sempre taca no mesmo lugar? Tá Acho que taca, né? Ai, cara Fazer isso aqui de novo É chato Eu vou ter que admitir É chato Ter que fazer do zero Acho que ele vem pra cá É, eu acho que é no mesmo lugar É, eu acho que ele vem pra cá 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 Ah, era por aqui? Caramba, eu não lembro de ter matado eles Eu vim aqui pra ganhar dinheiro Ou não vai ter? Tem O único problema é que eu não tenho vida Calma Nossa, o jogo tá ficando complicado, hein? Eu acho que eu sempre caio no mesmo lugar Não, não, não Ok Bom Peguei Deixa eu dar uma olhada Ah, é ali Ufa Tamo na merda, hein? Isso vai dar uma bosta Mano, mano Se caiu em mim Aí você quer que eu faça o quê? Eu posso fazer ela esperar Eu estou dando Eu vou por causa dela Dessa vadia Posso fazer ela esperar Será que eu faço o quê? Eu vou fazer ela esperar aqui Vida é boa Não Isso aqui é bom também É, fire medidinho Ó Mais um Eu me acostumei com a faca Mas ainda assim eu não gosto dela Vamos ver se agora dá certo Ah, na moral Na moral Na moral, cara Eu podia imaginar isso? Claro que eu podia Mas porra Vamos só reiniciar isso Tá, ela vai ter que vir junto Esse pedaço nem é difícil, cara Só tá chato Só por causa daquele bagulho do quick time lá Que não dá tempo de fazer Acho que ele vem mais rápido Pelo amor de Deus E eu tinha ganhado vida, cara Foda Seria tão legal se desse em vida de novo É foda, Ashley Só vagabunda do cacete Não faz nada que presta Ai, ai, ai Eu tinha vida no papo ali Mas Tá bom, né Pedaço sem graça E nem deve estar na metade Vamos lá, né Não aguento mais fazer isso Não aguento mais fazer isso Não aguento mais fazer isso Não aguento mais feito F BIH Espera! Pera, deixa eu ver se ele segue. Não. Ele realmente não segue. Eu vou pra onde? Eu não quero fazer isso, de verdade. De verdade, cara, não quero fazer isso. Não dá tempo, cara. Aqui vai cair em cima de mim? Pô, nem deu tempo de mirar, vai. Vocês já tinham atirado antes. Ah não, velho. Caralho, cara. Que jeito ruim de começar o jogo hoje. Nossa, eu não quero. Não tô, eu juro. Eu vou ser sincera, eu não quero fazer isso. Não tô afim. Chato o bagulho. Chatão. Eu vou meter a bala, eu vou pesquisar, porque... Não gostei. É a primeira parte do jogo que eu não gosto. Não dá tempo de fazer o bagulho. Deixa eu ver se tem alguma magia secreta, um jeito secreto de fazer. Vamos ver. Chato que como já começa com uma coisa que eu não gosto, o resto do dia eu vou ficar todo mais emburrado. Foda. Já vou ficar sem vontade de jogar as próximas fases. Os próximos vídeos. Vamos lá, long play. Como é que faz? Ele vai lá... Ah, ele usa uma sniper. Tá, sai correndo. Ele não vai lá embaixo. Tem um bagulho pra explodir lá em cima. É, nessas horas a sniper é boa, hein. Tá, ele explodiu uns bagulho. Sei lá pra quê. Ele tá... Ele tá usando... Ele tá usando... Que arma que ele tá usando? Ah, ele tá usando a que eu uso também. Isso é bom. Isso mostra que eu tô usando uma arma boa. E aí ele tá explodindo uns treco, mas o que é isso que ele tá explodindo? Foda é que com a arma que eu tenho não dá pra atirar tão longe assim. Calma. Ah, ele tá explodindo esses trecos, mas ainda tem as coisas explodindo lá. Ó, na moral, um pedaço escroto. Ah, ele tem que matar o cara lá. São vários. Puta! Por isso. Por isso que eu não tô conseguindo. Nossa, que bosta. São várias, várias cataputas. Não é uma só. Cara, se eu precisar de uma sniper eu vou ficar puto. Mas eu vou tentar sem. É, do jeito que ele faz parece ser super fácil. É, mas eu nunca precisei usar sniper. Por isso que eu nem usei, nem comprei. Nunca fez falta. Vou tentar fazer sem. Mano, eu tinha comprado... Ah, caralho. Eu tinha comprado o bagulho e não usei até agora. Vocês devem estar agonizados. Gente, eu não percebi. Eu não percebi que eu não tava usando. Juro. Ah, perdão. Tava bebendo água. Cara, nem percebi. E essa eu tô usando também o negócio? Caralho, cara. Eu comprei já faz quanto tempo? Eu não usei, eu não usei. É por isso que eu... É por isso que... Não, vocês veem que eu sou foda. Comprei o bagulho e mesmo assim consegui fazer progresso. Agora eu tenho que me acostumar com a arma assim. Show. Carregar. Cara, era três lugares que ele tá atirando. Esse lugar eu acho que não precisa. Calma, deixa eu pesquisar. Porque realmente... Tô chatão isso aqui. Peraí. Ele vai... Calma. Qual é o primeiro que ele explode? Ele chega lá, mata os dois. Sobe. Uhum. Putzirne. E aí ele faz o quê? Tá. Tá, é num lugar bem ruim que eu vou ter que atirar, mas tá bom. Sem Sniper isso vai ser arriscado. Se preparem que provavelmente eu vou morrer. O foda é que se eu morrer, eu vou ter que lembrar de colocar o treco de novo. Ah mano, os caras tão seguindo. Na moral, nem deu tempo. Nossa. Que raiva. Nem deu tempo. O cara tinha acabado de atirar. É que são vários, né? Só que porra, não dá nem tempo de reagir. Na moral, um pedaço chato pra caralho. Pra caralho. O que aconteceu com o jogo? Vai pra merda. Ó, é aqui ó. Dá pra fazer. Tem que ver se eles não estão me seguindo. Eles estão me seguindo, é claro que eles estão me seguindo. Defense. Vão sair. Come. Ele vai. Vamos. Cozy aqui. Que sorte? Que sorte? Que sorte? Que? Calma. Mas é isso, eu tenho que explodir aqueles tracos ali em cima. Eu não sei porque eles estão com umas bombas do lado de uma catapulta, mas tá bom, né? Nossa, nem sei qual vai ser o título desse vídeo, só sei que eu odiei esse vídeo. Aí ele chega aqui do lado e... Exploda. Nossa, tá bom, vamos ver isso. Eu me recuso a usar uma sniper, eu achei muito ruim o rifle desse jogo. Aqui não me mata, né? Nossa, olha o rolê. Ah, dá pra fazer, dá. Nossa, tá tremendo muito. Foi. Mas vocês viram, né? É o trequinho lá. Cara, só vendo no long play, cara, porque eu não teria descoberto isso sozinho, não teria. Não teria, muito ruim. Muito ruim esse pedaço, de verdade, só dá pra passar adivinhando. Ah, sei lá, cara, muito, muito tosco. Tosquíssimo. Tá, aí... Aqui não explode, tá? Aí ele chega nesse maluco aí, é só usar minha escopeta. Ele tá usando sniper, por algum motivo, mas... Beleza? É só usar minha escopeta. Fazer ela esperar. Tem um último lá. Na casinha. É, tá longe também. Tá longe igual esse. Esse aqui... Eu vou fazer ela esperar. Ou ele faz esperar depois, calma. Eu realmente quero fazer igual, porque eu não quero morrer de novo. Eu não quero fazer isso de novo. Ele faz esperar lá. Só que eu tenho que ser rápido pra isso. Espera. Aqui era pra explodir, já não tá explodindo. Aqui das escopetadas já resolve. Eu tenho que fazer isso rápido antes que capturem ela. Onde é mesmo? Tá. Ele mata. Vai ter que fazer... Nossa, a chata é fazer rápido isso sem pegarem ela. Tá. 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 Vai ter que ser... The Flash. Ai, caralho do céu. Leon! 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 Foda! É foda, cara. Não deu nem tempo. Como é que o cara da longplay conseguiu eu não? Filha da puta do caralho. Não, eu tô puto, cara. Por que o cara conseguiu tudo lindo e maravilhoso e eu não consigo fazer essa merda? Eu fui no mesmo tempo que ele. Fala. Tá. Tá. Pode ser ela morrer nessa brincadeira aqui. Ó, tá ali o treco. Consegui. Vai pra merda, Sniper. Não vou usar Sniper nunca. Na teoria, agora eu posso ir. Porque eu já explodi todos. Sei lá que botão eu apertei. Danos. Deixa eu ver o que que é. Aí agora... Tá. Nossa, eu odiei esse vídeo. Eu odiei esse episódio. Aí ele vai. Ele pede pra esperar. Mas eu não vou deixar esperar. Porque puta que pariu. Vai se fuder esse jogo de ficar fazendo trolo... Ah, tem. Tem sim ainda. Ai, tem mais um. Ué, mas esse mais um é o quê? Ah, sério que esse mais um é o outro? Ah, é... Esse último não tem bomba. Eu vou ter que atirar na marra. É. Eu vou morrer. O último que tem, ele... Tinha que tá com a Sniper. Ó, tem que ficar aqui. Sai da frente. Ó, nem dá pra enxergar, cara. Não nem enxergo. Mas, ó, tem que matar aquele filha da puta ali, ó. Nossa, fazer essa animação sempre é chato, hein. Matei ele? Matei. Eu fui lá embaixo pegar as coisas ou não, né? É, não daria pra fazer. Olha a demora. Eu não gostei desse pedaço. É, parou a música. Bom, gente, esse foi o vídeo. Não gostei. Se eu falasse que gostei, eu estaria mentindo. Mas é isso. Pelo menos eu passei, né? Pelo menos. Enfim, espero que tenham gostado. Não sei qual vai ser o título. Vou deixar esse longplay aberto. Porque pode ser que tenha alguma outra presepada, né? Porque esse bagulho de explodir... Não, sério. Como é que eu ia saber que tinha que explodir as cataputas? Fala a verdade. É a primeira vez que eu tô jogando, cara. Vai se ferrar. Mas, bom. Mesmo assim, passamos. Isso que importa. A gente se vê, então. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho